Dizes por aí Mas na vida volta a acontecer Mas em meus lençóis O teu corpo diz que te estás a enganar Brincaste com fogo E acabaste por te queimar Diz a verdade Que me queres, que me amas E não vives mais sem mim Diz a verdade Que me queres e não querias acabar assim Diz a verdade Que me queres, que me amas E não vives mais sem mim Diz a verdade Que me queres e não querias acabar assim Dizes que em mim só há defeitos e virtudes Não há não Que na vida nunca irás dar-me o teu coração Mas em meus lençóis O teu corpo diz que te estás a enganar Brincaste com fogo E acabaste por te queimar Diz a verdade Diz a verdade Que me queres, que me amas E não vives mais sem mim Diz a verdade Que me queres e não querias acabar assim Diz a verdade Que me queres, que me amas E não vives mais sem mim Diz a verdade Diz a verdade que me queres e não querias acabar assim Diz a verdade que me queres, que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres e não querias acabar assim Diz a verdade que me queres, que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres e não querias acabar assim Diz a verdade que me queres, que me amas e não vives mais sem mim Diz a verdade que me queres e não querias acabar assim Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Que lhe queres e não queres acabar assim